Olá meus amigos, hoje essa receita é especial, bolinho de bacalhau para o nosso Natal. Simples e delicioso. Vamos aos ingredientes? 3 batatas médias, 3 dentes de alho, 1 quarto de xícara de chá de farinha de rosca, 1 quarto de xícara de chá de maisena, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, 2 xícaras de chá de bacalhau cozido e desfiado, salsinha a gosto, azeite doce, 1 ovo, mas eu vou usar nessa quantidade, se precisar eu coloco mais e mostro a vocês. A batata deve ser cozida na água que a gente cozinhou o bacalhau, para pegar o gostinho do bacalhau. O bacalhau foi cozido aqui, eu coloquei ele na água fria, depois que ferveu, eu deixei aí uma base de uns 5 minutos, apaguei e escorri o bacalhau. Em uma panelinha você vai colocar os 3 dentes de alho amassado com um pouquinho de azeite, uma colher de azeite e deixar dourar até esse ponto, tá bom. Escorre bem a batata, depois amassa ela bem amassadinha. Depois de bem amassadinha a batata, você vem e coloca uma colher de sopa, né, de azeite doce. Uma colher de sopa de azeite doce. Coloca logo a pimenta do reino, a gosto. Vamos misturando tudo. Eu vou deixar o ovo por último, porque a batata está meio quente para não cozinhar o ovo, hein. Coloca o bacalhau. Não tem ordem aqui não, ordem que você quiser. Vou colocar metade só dessa salsinha. O alho que eu fritei lá com um pouquinho de azeite. Alho, se vocês gostarem também, pode botar um pouquinho mais. Eu só coloco 3 dentezinhos. Vou dar uma misturadinha, jogar lá uma pitadinha de sal, porque o meu bacalhau estava sem sal. Vou dar uma misturadinha. Agora eu vou quebrar o ovo. E vou botar mais uma pitadinha de sal, porque eu provei. E está sem sal. Aí, gente, eu dei uma misturada assim na mão mesmo, para ficar bem misturadinho, está vendo? Olha que bonito a massa. E não precisou de mais ovo, não. Um só ficou legal o suficiente. Agora eu vou fazer as bolinhas. Você vai pegar uma quantidadezinha mais ou menos assim de bolinha, não muito grande. Uma dica legal é não fazer o bolinho muito grande. Porque quanto menor, menos possibilidade de encharcar. Olha só que gracinha. Está vendo? E vou fazendo mais ou menos todos do mesmo tamanho. Olha que coisa mais linda. Um maiorzinho do que o outro, mas está tudo muito fofinho. Aí na frigideira com bastante óleo, e bem quente o óleo, você vai colocando os bolinhos. Não coloca muito, não. Para não encharcar de óleo. Aí você vai virando assim, para você ver o ponto. No outro prato, você já coloca o papel toalha. E uma dica legal é colocar um dente de óleo dentro, para não deixar o óleo ficar preto. E é bom deixar o óleo subir assim, até em cima dos bolinhos. Agora é só retirar. E colocar no papel toalha. Olha que sequinho. Olha que delícia de bolinho. Não estoura, não precisa passar farinha de rosca, nada disso. Olha só que delícia. Sequinho. Olha gente. Estão devorando os bolinhos antes de eu acabar a filmagem. Mas dá nem para eu fazer a filmagem. A minha filha chegou agora. A outra também já está comendo. Vai ser difícil mostrar para vocês o final do vídeo com um pratinho cheio, hein? Com uma delícia, né filha? Ótimo. Sequinho, sem nenhuma gordura. Pode comer, gente. Não vai engordar, hein? Não quero, não quero. Manda beijinho, pessoal. Solta os cachorros. Manda beijinho aí. Isso aí. Aí, solta os cachorros. Solta os cachorros aí. Acabei os bolinhos. Só restou isso aqui, porque a turma já comeu. Tá? Vocês estão vendo que é uma coisinha muito simples de fazer. Não fica aí botando dificuldade, não. Natal faz o bolinho de bacalhau aí para a turma toda, tá? E se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí com os amigos. Para todo mundo aprender a fazer esse bolinho de bacalhau fácil, fácil, tá? Fique com Deus. Até o próximo. Não esqueça de clicar aí no gostei e se inscrever no canal. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Vamos comer o bolinho agora? Vamos? Delecia! Tchau, tchau.